Essa também é uma reportagem que está publicada aqui já no UOL, você traz essa reportagem para a gente. O exército, inclusive, foi, o comandante do exército, foi informado de que essa operação de hoje atingiria um militar, não é isso? É isso, é isso mesmo. Ontem a ligação da Polícia Federal, a Polícia Federal fez uma ligação ao gabinete do comandante do exército, informando dessa operação, segundo algumas pessoas com quem eu conversei, seria uma espécie de praxe isso, mas eu ainda acho um pouco estranho porque a gente está falando de um general da reserva, né? Então imagina se em todas as operações envolvendo militares da reserva o comandante do exército fosse de fato informado. Enfim, o fato é, foi informado, mas sem saber quem seria o alvo da operação, essa é a informação que a gente tem do exército. E aí agora há pouco acabou de chegar uma nota do exército, você me dá licença aqui, eu leio um pouquinho, eles acabaram de mandar aqui, dizendo que eles estão acompanhando as diligências, na reportagem que eu trouxe mais cedo, eu informei que eles tinham inclusive deslocado uma equipe da área de relações institucionais e da área jurídica do exército para acompanhar a operação hoje, durante essas buscas e apreensões. E aí eles falam aqui na nota que a força não se manifesta sobre processos apuratórios conduzidos por outros órgãos, pois esse é um procedimento que tem pautado a relação de respeito do exército com as demais instituições da república. E aí por fim eles ressaltam na nota que o exército não compactua com eventuais desvios de conduta de qualquer dos seus integrantes. Lembrando, Fabíola, que no caso do Cid, por exemplo, ele ainda é um militar da ativa, né? Ele está preso no batalhão da polícia do exército lá em Brasília. E na carreira, a gente sabe, né? Os militares têm essa questão da carreira. A Cid caminhava, digamos assim, para virar um general, né? Ele tinha essa trajetória dentro das forças armadas. E agora, já há um tempo, a cúpula da força admite que esse futuro dentro das forças para ele fica cada vez mais difícil. Agora com essas revelações ainda mais. Mas o julgamento dos militares é um pouco diferente, né? Então, por exemplo, para deixar a força, para deixar de receber salário, coisas assim, só depois de trânsito julgado na justiça militar. Então, é uma coisa que para punição, para a gente ver o exército punir de fato, é algo que com certeza, se acontecer, vai levar tempo.